Olá, boa noite, amigos. Boa noite, Luiz Lima. Seja muito bem-vindo ao nosso Espiritualidade, Perguntas e Respostas, que é essa live que acontece às quartas-feiras. Hoje tem um tema muito especial, que eu estou aguardando essa oportunidade de trazer o Luiz aqui para falar sobre esse tema há muitos meses. Então, eu acho um tema atual, aliás, é um tema atemporal. Atemporal, não tem época. Não tem época, mas hoje, mais do que nunca, como é importante a gente falar um pouquinho sobre oração e cura. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Eu quero também aqui já agradecer as nossas redes parceiras, que é a Rede Amigo Espírita, a TV7, lá de José, lá da Harmonia, lá em Salvador, que depois também acompanha essa live, e todos aqueles que vieram do Projeto Acolher Pedas e Luto e das nossas redes para nos acompanhar nessa noite de hoje. Então, Luiz, olha só, que tema maravilhoso. Se eu for pensar que em 1988 a OMS já incluiu a dimensão espiritual, como um conceito de saúde multidimensional, olha só, 1988. Nós estamos aqui hoje, em 2021, ainda tentando entender, Luiz, como que se dá esse mecanismo espiritual ou da oração, né, essa nossa conexão com o auto, como que isso vai refletir na nossa saúde física. Então, você vai ter que explicar para a gente como é que se dá esse mecanismo. É, é uma emaranhada de coisas que acontecem ao mesmo tempo, né, para tudo, na verdade, interconectado. Uma boa noite a você que está nos ouvindo aí pela internet, né, que possamos todos nós aqui estarmos unidos num coração só, aprendendo aqui um com o outro. É muito interessante, realmente, esse tema da parte da cura, porque, na verdade, quando você pensa em cura, é porque já se assumiu que existe uma condição já em curso, que é algum tipo de doença, enfermidade, qualquer coisa nesse sentido, né, senão não tem sentido falar em cura. Então, se você está falando em cura, é porque alguma coisa já aconteceu. Então, a primeira, a primeira, assim, a tomada de posição é olhar para trás um pouquinho. Então, tá, existe uma enfermidade, uma doença. Por que será que essa doença aconteceu, né? Existem doenças que acontecem por acidentes? Por exemplo, você pode sofrer um acidente a partir dali, né, desenvolve-se uma doença, né? Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Na maioria das vezes, essa doença, ou essas enfermidades, elas aparecem porque nós decidimos ir na contramão das leis de Deus. E a gente vai, acelera, bota a primeira, segunda, terceira, chega uma hora que a gente bate no muro, né? Então, se, então, olha só, essa, essa, caminhar na contramão das leis de Deus gera doença. Logo, a cura é gerada pelo não caminhar contra as leis de Deus, né? É uma questão lógica, matemática lógica. Então, não caminhar contra as leis de Deus significa o quê? Se alinhar com as leis de Deus. E o André Luiz vem colocar isso de uma forma muito, muito, muito clara. Qual é a melhor maneira de você se alinhar com a lei de Deus? Coração. Então, olha só, tem alguns quesitos aí no meio, não é tão simples assim. Porque pra ficar doente, pra ficar enfermo, isso pode levar muito tempo. Pode levar dez anos, pode levar trinta e duas encarnações, né? A doença, ela, 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 ela acontece como um processo, ela é consequência, né? De um processo, aliás, é parte de um processo, né? A cura vai também ser um processo. Então, não existe a cura milagrosa, você estalou o dedo, tá pronto? Quero dormir hoje à noite e amanhã de manhã, quero acordar bonzinho, tudo tranquilinho, quero acordar igual a Jesus. Não, não vai, né? Porque é um processo tão longo e doloroso quanto é ficar doente. Então, Luiz, se é um processo, eu vou dizer assim, então nós temos uma responsabilidade e que é uma coisa que é, se torna mecânica automática, porque pra, pra gente adoecer, então, é porque nós somos muito insistentes, não é verdade? Exatamente. Será que são nossos pensamentos que se tornam hábitos que vão nos adoecer? É, se a gente pensar assim, por exemplo, se a gente analisar dessa forma. Nós temos nossos pensamentos, aliás, se estamos num lugar, num órbito de provas e expiações, os pensamentos já não são, né? Muito, muito bons. Mas esses pensamentos, eles vão, como eles estão nos jogando contra as leis de Deus, né? Eles vão causando, como a gente falou agora há pouco, doenças a princípio morais. Essas doenças morais vão se desenvolvendo através das vidas, desencarnações e tal, e elas acabam virando doenças físicas, porque isso fica estampado, primeiro no pé-espírito, e depois isso é estampado nos corpos físicos através das vidas que a gente está tendo, até que a gente decida fazer o contrário, né? Aí o corpo físico vai limpando, o pé-espírito vai limpando e tudo mais. Mas o que talvez seja interessante é assim, eu imagino que você tem uma pessoa, né? Todos nós, né? O pensamento não está muito bom, está aqui em cima. Isso gera doença moral, que está um pouquinho aqui, né? Na camada de baixo. Essas doenças morais, que são aí vingança, egoísmo, ódio, companhia limitada, vão gerar doenças físicas. Muitas dessas doenças físicas são degenerativas, né? Então você tem aí vários tipos de doenças, de diabetes, de artrite, câncer, de vários, vários, vários tipos. Olha só, o nosso pensamento é tão danado, é tão danado, que acontece assim, ó, quando você recebe uma notícia aqui no plano físico, de um médico, por exemplo, que fez um exame lá e tal, e ele te dá um diagnóstico de uma doença dessas degenerativa, voltando ao raciocínio, por que que tem doença degenerativa? Porque os pensamentos geraram doença moral que gerava aquilo. Quando aquela notícia é dada, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Normalmente é se revoltar. Verdade. Se revoltar é o quê? É um pensamento que gera doença. Então, olha só, a gente fica retroalimentando, né? Eu pensei coisa que não é legal, fiquei doente moral, fiquei doente físico. Recebi um diagnóstico de uma doença física, né? Meio puxada, meio complicada a coisa. Eu me revolto e volto aqui pra cima. Aí penso mais... Então, vira um ciclo, vira um ciclo. Não é? Assim, então, se isso é um ciclo, Luiz, por exemplo, chego no México, eu tenho um diagnóstico, né? Que pode ser devastador no primeiro momento. E é lógico que ninguém vai ficar, assim, feliz com o diagnóstico desagradável. Mas se eu receber aquilo de uma maneira mais resignada, entendendo que aquilo pode ser um aprendizado pra mim, se a partir daquele momento, a partir de semanas, eu começar a enxergar aquele diagnóstico de uma maneira positiva, isso vai colaborar, vai ajudar na minha recuperação, ou na minha cura, seja ela que seja, né? No processo de cura. Isso, vai ajudar, sim. Só o fato de você não se revoltar ou não pensar coisa negativa, já ajudou, né? Agora... Isso, isso é científico, não é... Não, é científico. A ciência já provou isso, não é verdade? Já provou isso. E quando você coloca essa ideia de alguma coisa negativa e tal, e se revolta, o Emmanuel vai dizer que revolta é sinônimo de incompreensão. Então, você fala aqui, peraí, se eu tô querendo me revoltar, eu tô com a vontade tremenda de ficar revoltado. Para, porque não adianta revoltar, não vai levar a nada. O que que eu não tô compreendendo? A resposta não necessariamente vem em 30 segundos, vem em 1 minuto, vem hoje à noite. Pode vir amanhã, pode vir daqui a 10 anos, pode vir daqui a 10 encarnações. Mas não adianta revoltar, porque a revolta aumenta o problema. Ela faz a bola de neve aumentar e a doença consumir o fluido vital mais rapidamente. E a pessoa acaba desencarnando precocemente, né? Em relação ao previsto, originalmente, um plano espiritual para essa internação. Então, são coisas que a gente tem muito cuidado, né? O Emmanuel coloca nessa frase, revolta é sinônimo de incompreensão. Já que você citou Emmanuel, eu não ouso falar assim, eu preciso ler. Então, você falou assim, uma coisa que tem muito a ver, que eu trouxe exatamente um trecho aqui de Emmanuel, que ele fala sobre a prece. Não será um privilégio que nos exonere da efermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor da nossa cura. Então, aí, olha a definição que ele trouxe da prece. Que não vai... Que as pessoas, assim, acham que ao orar... Quantas vezes, Luiz, a gente ora para acontecer um milagre? É? Como se a cura fosse assim, olha, vou rezar, 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 para acontecer essa cura. Sem nos sermos responsáveis por essa cura. Sermos atuantes, né? Então, quando eu penso assim, oração, eu já penso assim, dentro da palavra oração, existe ação. Isso. Não é? Então, assim, além de rezar, eu preciso me mover. Eu preciso fazer alguma coisa, né? E quando Emmanuel trouxe aqui, olha, que aquilo não vai exonerar a nossa enfermidade, né? Porque ação ali é consequência das nossas ações, né? Mas, de certa forma, é um remédio balsamizante que vai renovar as nossas energias, em favor da nossa cura. Então, se eu oro, ao invés de me curar, mas eu oro, eu quero me dar uma luz para ampliar aqui a minha consciência, receber as intuições, as inspirações, os tratamentos mais adequados, aquele profissional médico que eu preciso consultar. Então, eu tenho um papel atuante na minha cura. E é isso que eu acho, assim, que é o grande papel da oração, além desse que você vai trazer para a gente, tenho certeza, né? Dessa conexão com o alto, né, Luiz? Mas também, assim, o meu papel, né? Assim, também de, além de ter uma postura mais positiva, mais de aprendizado perante a enfermidade, mas também de entender que eu tenho responsabilidades, né, na minha cura. Normalmente, a oração, ela tem, assim, para a maioria de nós, ela tem um propósito imediatista, né? A gente reza hoje à noite para alguma coisa, amanhã de manhã, né? Verdade. Mas, olha só, a oração, né, como a gente falou no início, ela é um mecanismo para desfazer alguma coisa que levou, sabe-se lá, quantos anos ou quantas encarnações para acontecer, vai levar mais ou menos o mesmo tempo para desfazer. Eu acho que a nossa dificuldade é que, não é que a gente não saiba orar, sabe, né? O problema é que a gente não consegue sustentar a oração. Verdade. A gente não consegue sustentar a conexão com o alto e estar o tempo inteiro em oração, estar o tempo inteiro nos oferecendo para servir, né, como servos dos espíritos superiores. Então, o que acontece é que essa nossa fragmentação, né, dificulta muita coisa. É como caridade. A gente sabe fazer caridade, mas é fragmentado. Você faz um minuto hoje, a próxima caridade, daqui a três meses, dois minutos. E a próxima, vai saber, nem deve ser nessa vida. Entendeu? Então, a oração é a mesma coisa. A gente tem a dificuldade muito, muito, muito grande de sustentar a oração. E aí, o que acontece? Você não consegue sustentar o processo. É como se você construísse um pedacinho da ponte, ela caiu, começa de novo. Construiu mais um pedacinho da ponte, ela caiu, começa de novo. Essa dificuldade nossa dificulta muito para a gente. E só isso, a gente só sai disso com a tentativa de erro. E você iniciou essa live falando, né, bom, nesse planeta que nós estamos, né, de provas e expiações, realmente nós... É difícil nós mantermos, né, essa conexão o tempo todo. E é difícil, é desafiante também manter essa frequência da oração, a gente se manter nessa frequência da oração, grande parte do dia, né? Se a gente fizesse isso, ou seja, através da oração, ou seja, através... É uma coisa que a Rosana de Rosa fala, que ela fala assim, olha, quando nós estamos trabalhando aqui no projeto, né, que você conhece bem, ela falou assim, é como se a gente estivesse imerso nessa ação, nesse servir, e aquilo nos coloca, de certa forma, numa sintonia que nos protege de adoecermos, né, físico ou mentalmente. Então, assim, é um jeito que a espiritualidade deu, né, falou assim, olha, vai trabalhar aí, vai fazer caridade, vai servir, vai não sei o quê, que eu acho que é uma ferramenta para nós mantermos, durante o nosso dia, mais tempo nessa faixa de vibração. Isso é um mecanismo, né, é um mecanismo que a gente tem de... É a oportunidade que a gente tem de nos refazermos, por assim dizer, moralmente, né, desfazendo as doenças ou entrando na direção da cura, mas a gente não consegue por causa da fragmentação. Muito difícil. Quando você está tentando fazer isso sozinho, é mais difícil que você fazer num grupo, por exemplo, onde você tem, sei lá, cinco, dez pessoas fazendo esse trabalho continuamente para aumentar a capacidade de sustentação do grupo. É mais fácil do que tentar fazer sozinho no meio do dia, ouvindo um, ouvindo o outro, influência aqui e ali, né. Então, existem grupos de orações com esse propósito. E a gente vê que esses grupos funcionam. Isso é muito interessante. Você vai para... Você pega grupos de orações. Aqui nos Estados Unidos tem um escritor muito famoso, o Larry Dawson. Ele estuda muito, presta intercessória, esse tipo de coisa. E algumas das coisas que ele fala são muito legais. Mas uma delas é assim, por exemplo. Se você tem um paciente no hospital, e aí o médico chama a família e fala, se preparem, porque a situação está complicada. dentro das nossas possibilidades, a gente acha que já esgotou, não dá para fazer mais nada. E aí, a família vai para casa e tal, pensa e tal, e resolve trazer alguns familiares, alguns membros da família para o hospital. Se o pessoal, às vezes, o paciente está deitado lá na cama, o pessoal se reúne em volta da cama, faz uma espécie de rodinha de mãos dadas, e fazem orações, às vezes uma, duas, três vezes por dia, mas no mínimo uma vez por dia. E tem casos que daqui a três, quatro, cinco dias, o paciente levanta e sai andando e vai para casa. E a medicina fica assim, como? As respostas estão começando a chegar no plano da medicina, estão começando a ter uma intercessão maior, essa história de oração e cura. Mas é, isso aí é prova. Como é que vai explicar? O sujeito estava lá, a bela do desencarno e saiu andando. Luiz, agora na pandemia, estava vendo a cena de um hospital onde os enfermeiros fizeram exatamente isso. Com a equipe médica, deram as mãos, e antes de entrar na sala dos pacientes, eles fizeram essa oração. Ali eu achei interessante que tinham pessoas de diversos sistemas de crenças. Isso. Então, de diversas religiões. Então, eu acho interessante a gente dizer que não é necessário a pessoa compartilhar da mesma crença da outra para juntar essas forças e se ligar ao alto. Até mesmo assim, como a gente diz, o religioso é espiritualista, mas nem todo espiritualista é religioso. Então, tem pessoas que têm essa ligação com o propósito da vida, com o transcendental, nem acreditam em Deus, mas estão lá, de certa forma, se conectando com essa energia maior. Então, a beleza disso tudo é que não é necessário, a gente precisa separar a religiosidade dessa espiritualidade. Esse tipo de oração, assim como você está falando, o sistema de crença é irrelevante. Não depende disso. O nosso sistema de crença que vai definir você pode ficar com a gente para fazer uma oração, você não pode. Não existe isso. Todo mundo tem a sua... Já perde o sentido, já imaginou? Se você está excluindo, você já está perdendo o sentido da oração. Pois é, como a gente fica, é incoerente. Mas é, então a gente tem muitos desses casos, muitos estudos, nesse sentido, de como que é a oração, o que tem por trás da oração. Então, algo que assim, para a ciência, ainda é um desses pontos de interrogação, mas a gente, do lado espiritualista, a gente consegue entender o porquê. E você acredita que, assim, dentro das instituições de ensino médico, você acha que esse assunto da espiritualidade, como no tratamento do ser integral, está caminhando lentamente ou você acha que a gente tem aí pela frente uma reflexão muito maior e muito mais atuante a respeito disso? Não, está caminhando, está caminhando, eu acho que um pouco lentamente, mas não é o lentamente no sentido ruim. Olha só, digamos que você está fazendo um certo estudo, em 1950, você começou a fazer um certo estudo de um grupo de pacientes com uma certa condição, aí você está no meio do negócio, é claro que pesquisa leva tempo, aí digamos que cinco anos depois, quando você está no meio da pesquisa, sai no mercado um equipamento tecnológico que muda completamente a visão da medicina. O que acontece com aqueles cinco anos? Puxa, vamos recomeçar porque agora a gente tem um negócio melhor, você entendeu? o estudo continua, mas é como se você tivesse começado do zero, aí você estuda, daqui a dez anos surgiu outro equipamento, nossa, mas agora a gente vai, você entendeu? Então, a chegada de tecnologia, entre aspas, no bom sentido, atrasa o resultado, não é que atrasa no mau sentido, atrasa porque, nossa, a gente chegou até aqui, a gente achou que estava perto, não, estamos muito longe, agora a gente vai ter que subir aqui, vai ter que subir aqui, é nesse sentido. então, acaba ficando um negócio longo, né, mas positivo, então, está caminhando, tá, podia ser mais rápido, não sei se dá para falar que podia ser mais rápido, mas que está caminhando, tá, se você olhar 20 anos atrás, em termos de medicina, não teria cabimento você chegar numa universidade e dizer assim, olha, que tal você abrir uma cadeia de espiritualidade e medicina? Você pode ser preso há 20 anos atrás, hoje em dia, todas as faculdades, quase todas as faculdades, elas têm uma cadeira nem que seja básica de medicina e espiritualidade, o desafio passa a ser qual o conteúdo dessa matéria, qual o conteúdo dessa cadeira, aí é outra história, mas o fato de isso já ter entrado como disciplina nas universidades, já é uma coisa legal, um grande avanço, um grande avanço, agora tem que ser trabalhado é o conteúdo da matéria. É isso mesmo, você sabe que eu trabalhei para a Sociedade Brasileira de Cardiologia anos atrás, e daí eu conheci um diretor, chamava-se Álvaro Alveso, se eu não me engano, e ele foi uma das pessoas que introduziu, né, a espiritualidade ali na cardiologia, e uma das coisas que nós conversamos é, assim, as pessoas que tinham dificuldade do perdão e a dificuldade na gratidão, como isso refletia em doenças cardíacas, né, coronárias, e esse é o estudo dele, sabe, dele falava assim, a pessoa que não entende, se a ciência não entender isso, né, então, assim, se não estudar isso, está sendo dogmática, né, então ele falava assim, porque está evidente, né, assim, ele fala assim, está aqui os resultados dos médicos, a ciência está comprovando isso, então ele falava assim, eu já converso com o meu, quando eu vejo que é um caso desses, eu já converso com a pessoa, quem que você não perdoa ainda na sua vida? E eu achei aquilo tão interessante, olha, isso tem há mais de 10 anos, Luiz, e isso ficou na minha cabeça quando ele comentou, sabe, eu falei, ele falou assim, olha, busque aí, né, que ressentimento que você tem, e ele falava assim, não é perdoar da boca para fora, ele falou assim, você tem que, dentro do seu emocional, dar aquilo como diluído. É, isso é errado, né, mas dentro da própria SBC, você tem muitos profissionais hoje que já, né, abriram o seu leque, assim, digamos assim, para a questão fora do plano material, né, e as coisas começam a se ratificar, um atrás do outro, vai comprovando, realmente eu tenho paciente assim, conversa com o outro, mas eu também tenho paciente assim, as coisas começam a se encaixar, né, e aí você começa, talvez a ciência comece a colocar mais importância um pouquinho na situação, senão isso não teria ido parar nas universidades. É verdade. Olha só, eu gostaria de trazer, Luiz, o Daniel, ele é aqui, né, um assíduo frequentador das nossas lives, e ele está perguntando assim, olha, Roberto e Luiz, há um mérito e qual seria, dentro do esforço moral que nos cabe, na rogativa da oração, em ser atendidos pelos amigos benfeitores, na intervenção curativa de alguma enfermidade? Bom, mérito, a gente tem que ter, né, tem duas coisas que a gente tem que ter, mérito e vontade daquilo acontecer, né, porque a gente, o tipo mais simples de, seria assim, um precursor, uma micro oração, por exemplo, você ir no centro espírita tomar um passe com um grupo de passistas, por exemplo, ali está todo mundo em oração e tal, é claro que eu posso ir no centro espírita para desafiar os passistas, eu vou vir aqui, vou tomar o passe, e vou provar que o passe não funciona, não precisa ir, né, acontece muito isso, acontece muito com, às vezes você quer levar uma pessoa no centro, alguém que não é espírita e a pessoa bate o pé, mas não quer, não quer, e quando vai, vai para satisfazer você e para provar que não funciona, então, claro, você tirou todo o mérito da coisa, fazendo esse tipo de colocação ou de comportamento, é uma coisa comportamental, o mérito foi todo embora, a gente tem que trabalhar em favor dos méritos que vão fazer aquilo acontecer, então, se a gente está tendo a oportunidade de fazer uma oração para alguém, não precisa ser para a gente, em grupo ou solitário, nós temos que fazer acreditando que aquilo ali, o mérito, vai chegar no destino, alguma coisa vai acontecer naquela direção que eu estou dando a oração, né, importante, nem que seja a não cura física, que as pessoas esquecem que pode ter acontecido ali uma cura espiritual, né, então, às vezes, uma doença, ela é o remédio, então, aquilo que você acha que você não foi atendido, que você não teve mérito, olha, orei tanto, minha mãe que estava com câncer, mas ela desencarnou, eu e orei tanto, tal, e a gente, e é muito comum isso, né, Luiz, a pessoa se revoltar, ou então pensar, não fui atendido nas minhas preces, mas, na verdade, foi atendido sim, porque nem aquilo que você, de repente, acha que seria a cura, não era cura para aquela pessoa naquele momento, a cura, de repente, era desencarnar, então, nós nunca sabemos, né, esse mecanismo divino, e a gente, como que ele se completa, e dentro das nossas, né, nosso apego, nosso orgulho, nosso amor pelas pessoas, a gente realmente vai enxergar dessa maneira, né, então... E tem uma outra coisa, né, a gente, para ficar doente, como a gente está falando, através aí das diversas internações, você vai, você vai acumulando esses engasgos energéticos até uma hora que adoeceu e você vai ter que trabalhar com aquilo, então, por alguma razão, por algum desvio, né, das leis de Deus, eu fui levado àquela condição, então, absorvi essa energia toda que me levou àquela condição, para eu sair dessa condição, a energia que me tira é a mesma que eu tenho, que é com ela que eu estou trabalhando agora, quando eu for sair dessa energia, eu vou ter exatamente a mesma doença que começou, a porta de entrada é a mesma de saída, então, se o que me levou foi um câncer, alguma coisa, um diabetes, tal, uma coisa assim, eu para sair disso, para sair dessa doença, né, eu vou ter que sofrer o mesmo tipo de sintoma clínico, então, quando a gente olha para uma pessoa, às vezes fala assim, ah, fulano está doente com tal coisa, mas também olha como que ele é, não, 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 ele pode estar na saída, ele pode estar na saída, a gente não tem condição, muito menos capacidade, né, de julgar se é isso ou aquilo, né, os desígnios vêm do alto e segundo os méritos de cada um, então, não somos nós que vamos dizer, ah, mas ele está doente por causa disso, ela está doente por causa disso, não, 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 não é isso, pode ser exatamente o contrário da que a gente pensa, a pessoa está saindo e está entrando na doença. Mas na oração, a gente vai dar para, tem como escolher a forma que vai passar por isso, né, então, assim, o interessante é, quando você se conecta com o alto, a gente vai passar por esses desafios da doença aí de uma maneira diferenciada, né, então, como você já, você já disse uma vez numa palestra, eu achei tão interessante quando você falou assim, o alto está lá jorrando aquele monte de auxílio, né, de intuição, de inspiração, e de repente a gente vai assim, ó, com um copinho pequeno para buscar aquilo, né, e tem essa fonte de amor, essa fonte de instrução, e nós aqui realmente não vamos ali na fonte com um recipiente adequado, né, para falar assim, vem, vem aqui, eu estou aberto, vou ficar nessa, vou me conectar, e eu acho muito interessante aquela parte que você fala sobre a gente plugar, como que a gente faz essa conexão com o alto? É, na verdade, isso daí o André Luiz coloca lá no livro Mecanismos da Mediunidade, aliás, né, só um minuto de parênteses, esse livro a maioria dos espíritas não lê, porque ele é um livro difícil e técnico, é, você tem que ver o seguinte, ele foi escrito numa época em que o melhor que se tinha da tecnologia era a eletricidade, eletricidade era o negócio do momento, então, ele para explicar tudo, ele se refere ao que era mais conhecido em tecnologia que é a eletricidade, ele começa a falar, então ele fala oito capítulos sobre eletricidade, as pessoas que não tem afinidade, não tem muito interesse, ou simplesmente achou muito difícil, acaba no terceiro e quarto capítulo abandonando, né, e é completamente entendido e tem que ser respeitado, né, então a pessoa vai abandonar, só que lá pra frente ele tem vários capítulos, principalmente os últimos, aonde você não precisa daquele conhecimento, porque ele já falou um monte de coisa no livro e tal, já passou por um monte de coisa, os dois últimos capítulos do livro é um sobre oração e outro sobre Jesus, na mediunidade, quando você chega no capítulo da oração, você pode ler esse capítulo sem ter lido o resto do livro, porque dá pra entender, claro que se você for uma pessoa técnica, você pega um percentualzinho a mais da informação, mas todo mundo deveria ler esse capítulo e ele fala justamente essa coisa, do circuito de oração, circuito de oração, ou seja, é uma comunhão, o que é um circuito? Você pegar uma televisão, espetar na tomada, ela liga, se você desligar da tomada, acabou, se faltar a luz, acabou, então você, naquele momento, você está em comunhão, você está criando um circuito com a companhia que fornece energia elétrica, tanto é que você tem que pagar a conta, porque você está utilizando a energia elétrica que eles estão cedendo pra você, e o André Luiz fala a mesma coisa, quando a gente vai na oração, nós fazemos, nós criamos com o alto um circuito, nós entramos em comunhão com o alto, então o alto vai nos oferecer alguma coisa, só que o alto não oferece se eu não for lá e colocar a televisão na tomada, a tomada não se coloca na televisão, você tem que ir lá e colocar, a tomada está parada, você tem que levar a tomada até a televisão, o cabo de rede, o cabo de força até a tomada, é a mesma coisa, nós é que temos que iniciar o processo, o alto não vai chegar e dizer assim, bom, para tudo aí que está na hora de se rezar, não é, não é o contrário, eu que tenho que parar tudo, me concentrar lá, me posicionar e tal, e dali para frente eu vou entrar em comunhão com o alto, e aí ele vem dizer umas coisas muito interessantes, ele fala, quando isso acontece, a alma entra em condições de regenerar as células falidas, nossa, bom, isso é uma coisa muito séria, porque você começou a entrar já no corpo físico, você está falando de células, então, a alma se coloca em condição de que isso aconteça, como que isso aconteça? Se você está num circuito, da mesma maneira que a televisão recebe a eletricidade da companhia de energia elétrica, nós, em oração, vamos receber, nós espíritos, em oração, vamos receber do alto aquilo que ele tem para nos dar para consertar o que está danificado, então, nós vamos receber o que ele chama de energias luminosas, então, nós trazemos para dentro das nossas células o que André Luiz chama de energia luminosa, e no livro, em outras partes do livro, ele explica tecnicamente, e aí é pura biologia, como que isso funciona, que dentro das nossas células, nós temos mecanismos de puxar essa informação, é uma coisa muito séria, ele fala que se você, não sei, se você pensar uma explicação mais ou menos rápida, é só fazer sentido, se você pensar... Não, mas tenha seu tempo, porque essa explicação sua aí é muito preciosa, eu quero aprender. Então, se você colocar, pensar uma célula, por exemplo, uma célula, nós somos 70 trilhões de células, mas uma célula é um organismo completo, porque ela tem, ela tem sistema digestivo, sistema respiratório, ela tem um monte de, sistema de proteção, tem um monte de coisa ali, como se fosse um corpo completo, só que ela não tem autonomia, tem um dono mandando em tudo, que é o espírito. Mas ela em si, materialmente pensando, ela é um corpo completo. Então, lá dentro, no nosso corpo, nós temos órgãos, órgãos do sistema digestivo, respiratório, lá dentro da célula, a gente não chama de órgãos, por causa do tamanho, a gente chama de organelas. Então, existem organelas lá dentro da célula. Uma dessas organelas chama-se mitocôndria. O que essa mitocôndria faz é o metabolismo da célula. Então, olha só, essa mitocôndria, ao redor das células, existem os nutrientes. Existem os nutrientes. Então, a célula pega glicose, puxa para dentro e ela pega oxigênio e puxa para dentro. Esses dois elementos vão parar dentro dessas mitocôndrias e vão passar por um processo. A mitocôndria vai transformar isso aí em dois tipos de energia. Um tipo de energia é a energia orgânica que a gente precisa para os nossos músculos e tudo mais e uma energia espiritual que é chamada de ectoplasma. Isso aí é uma outra história. Mas, antes dessa energia... Já vou marcar a live de ectoplasma. Espera aí. Pode marcar. Antes dessa energia sair ou ser liberada, André Luiz vai explicar. Espera aí. Você está achando que entram duas coisas e saem duas coisas. Não é bem assim. Entram duas coisas, oxigênio e glicose, antes de saírem as duas outras, a célula pergunta lá em cima. Como é que está o seu estado mental? E aí vem a resposta. Olha, eu fiz uma caridade, hoje eu estou lá nas nuvens. Ou, hoje eu estou soltando fumaça pelo nariz. A energia que vai ser gerada é compatível com o estado mental. Então, se você está com um desejo de vingança naquele dia, aquele metabolismo durante aquelas horas, durante aqueles dias, estão gerando para cada uma das suas células energia compatível com vingança. Ou com caridade. Depende de onde você está. para cada uma das células. E como nós estamos multiplicando as células continuamente, essas células que vão sendo multiplicadas, elas também já carregam essa mesma energia desse meu pensamento e vontade? Carrega. Carrega. Tem que carregar. E aí, o que acontece? Nós vamos matando o nosso corpo físico. Nós vamos matando, porque o nosso corpo físico, a vitalidade do nosso corpo vem de algo chamado fluido vital ou também chamado ectoplasma. Olha só, se esse ectoplasma é contaminado com pensamento negativo, eu vou me matando, eu estou me matando. Então, se eu vim com uma capacidade de fluido vital para, sei lá, 90 anos e eu fico na raiva o dia todo, capaz de eu morrer com 40. E existe mesmo, né? Você está administrando a raiva e sofrendo, quem está sofrendo sou eu, não é a pessoa de quem eu tenho raiva. sou eu, puramente eu. Então, olha como é complicado. E aí o André Luiz vem falar o seguinte, dentro dessas mitocôndrias, nós temos pequenos tubuluzinhos, chamados microtúbulos, centríolos, que conectam com o alto e trazem a energia espiritual. Isso o André Luiz fala. Bom, vamos deixar essa informação de lado. Mais ou menos na década de 70, apareceu na época um estudante, um cientista muito famoso aqui nos Estados Unidos, eu acho que o nome dele é, ele escreveu um livro, o Cérebro Quântico, Jeffrey Sapnova, eu acho que é o nome dele. Então, ele falou o seguinte, quando eu estava estudante, interessado em biologia, eu olhei o microscópio pela primeira vez e fiquei apaixonado. E foi estudar medicina e tal, não sei o que lá. E aí, ele chegou a certo, a tecnologia foi melhorando, o microscópio foi ficando mais poderoso, né? Através dos anos, aí, a gente foi vendo, vendo, entre aspas, pelo microscópio, mais coisa, foi entendendo mais coisa, e chegou uma certa época que ele falou assim, eu estou numa dúvida horrível, porque eu não consigo explicar o seguinte, chamou os colegas, os colegas viram, também não conseguiram explicar. Ele falou o seguinte, quando a célula vai se multiplicar, então você tem uma célula aqui que vai se multiplicar, vai virar essa. antes dessa célula se multiplicar, se você está no microscópio lá, existem uns tubinhos, ele fala assim mesmo, uns tubinhos que sobem dentro dessa célula, aí a célula duplica, na célula duplicada, os tubinhos descem, e não aparecem mais até a hora de duplicar outra vez, e assim vai. E aí ele fala, o que é esse tubinho? Ele vai estudar, pesquisar, e aí ele chega à conclusão, por eliminação, isso é um cientista, escreveu, e ele fala, por eliminação, só pode ser a absorção de energia que vem de outra esfera. Isso o André Luiz fala lá em 1939, mas ele não sabe disso. Quando você coloca essas duas coisas juntas, é maravilhoso, chega a dar arrepia, porque você fala, puxa, agora a gente tem como entender isso a nível material, no plano material, que o tubinho sobe, o que ele está fazendo ali? Puxando energia espiritual, para decidir como é que vai fazer essa duplicação de célula. Se eu estou com raiva, a célula duplicada vai ter raiva dentro dela. Se eu estou na caridade, a célula duplicada vai ter caridade dentro dela. Então ali, são duas energias então, Luiz, a energia que nós enviamos através do nosso pensamento e vontade, que vai ser liberada ali em forma de energia pela mitocôndria, e existe também, nesses centríolos, que você falou, esse sim vai ser conectado com uma esfera espiritual. Quando eu estou em oração, o que eu faço? Eu abro os centríolos para receber energias luminosas. Nossa, então... Recebendo energia luminosa, o que acontece? As células se revigoram, se restabelecem. E ao se multiplicarem, serão células sadias se multiplicando, com boas energias, e não uma célula ali carregada de ódio, de vingança, de mágoa. E o desafio passa a ser o que a gente falou no início, a gente não consegue sustentar. Que coisa, né? Porque se eu conseguisse sustentar, eu não daria um espirro. Não ficaria resfriado a hora nenhuma. Se conseguisse manter essa frequência, a gente, vamos dizer assim, não adoeceria. Não adoeceria. Olha que interessante. Tudo resta no livro, o Mecanismo da Mente de Unidade. Está tudo explicado lá no capítulo sobre o coração, que o André Luiz coloca em detalhes. Ou seja, a responsabilidade está em nossas mãos. Totalmente. Tanto de não nos adoecermos, quanto de nos curarmos, então. É. Já foi o tempo que a nossa responsabilidade, pelos nossos atos, era do nosso pai, da nossa mãe, que deu o DNA. Já acabou esse tempo. Já foi, ficou para trás há muito tempo. Ah, então é uma coisa hereditária e tudo mais. Pode até ser que atraímos certas doenças, porque também iam ser, de repente, alguma prova para nós que ia ser válida. Então, às vezes, realmente, nós já atraímos uma família, por exemplo, de diabetes. Então, já nascemos naquela família que já tem essa propensão. Me corrija se eu estiver errada. Já tem essa propensão ao diabetes para passar, precisa passar para aquela experiência, ou, então, reequilibrar aí, né, os meus, as minhas células. A gente pode falar de uma forma, talvez, até mais genérica, né, que é assim. Por que eu tenho o DNA que eu tenho? Resposta. Por causa do meu histórico espiritual. Pronto. Tá bom. Pronto. Resume tudo. Tá bom. Eu preciso desse DNA porque eu tenho um histórico. Que começou quando era simples e ignorante. Tá aqui, ó. O resultado tá aqui. Então, não foi o pai e a mãe. O DNA que eu tenho, eu tenho porque eu precisava desse DNA. Como ele foi materializado no plano físico, dependeu de duas outras pessoas, mas eles não são os responsáveis. Estou assinando embaixo, vai lá que eu estou assinando embaixo, eu vou te sustentar aqui. Não, não tem nada disso, não. Ai, fantástico. Eu vou aproveitar aqui, olha, o Gustavo colocou alguns comentários. Gustavo, eu vou tentar achar aqui na ordem correta, mas vamos lá. Você pode escolher... Aquele comentou, né? Não é uma pergunta. Você pode escolher o tipo de sino e a frequência que toca. Algo sutil para nos lembrar de reconectar com a nossa frequência barra vida que buscamos. Isso aí chama livre-arbítrio. Né? Daí ele falou aqui, ele falou, ele trouxe aqui um app, né? Que ajuda a manter a nossa mente em uma só direção e pode colocar para tocar há cinco minutos o que for necessário. é importantíssimo manter a frequência depois da oração. Então, eu acho que cada um vai encontrar o seu mecanismo, não é, Luiz? De manter, assim, a sua frequência por mais tempo. Já que a gente oscila tanto, eu acho que ou uma meditação, a oração, eu acho que cada um dentro do... Assim, agora que a gente vai falar a palavra, a cura está também no autoconhecimento? Tá, porque, olha só, o autoconhecimento te ajuda a escolher a direção certa. Se você não conhece alguma coisa, você tem que arriscar. Se você conhece alguma coisa, você pode dizer, peraí, isso daqui não vai dar certo. Esse daqui, eu acho que dá. Então, você melhora a possibilidade de uma escolha mais correta ou menos incorreta, vamos colocar dessa forma. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo a nossa história espiritual e a gente vai tendo condição de fazer uma escolha melhor em vez de tentar fazer, correr na direção das doenças, que é na contramão das leis de Deus, fazer o contrário. Tentar correr a favor das leis de Deus que ali está tudo. A gente, assim, hoje em dia, se ouve muito falar nessa palavra, assim, ah, é cuidar do ser integral, né? Por que que você diz que na medicina é fragmentado e quando a gente fala no modelo espiritual, é uma coisa mais integrada? Não, na medicina, a medicina é fragmentada porque tem certas coisas que não entram em consideração. Por exemplo, oração. é uma coisa que não é assim preto no braço. A medicina como ciência não considera o que existe. Alguns médicos levam em consideração, mas não a ciência acadêmica, entendeu? Então, você vai ter profissionais dentro da área de medicina que tem um leque maior de conhecimento para trabalhar numa certa causa, numa certa cura do que outros, né? Então, a medicina, ela dá a informação básica de como funciona o organismo, etc, etc. Agora, se você tem o como funciona e você tem a informação de isso funciona assim, dessa forma, e se fizer isso funciona, se fizer isso piora, você está mais capacidade do que aquele que simplesmente sabe como funciona, não sabe como operar aquilo ali. Então, você vai aumentando a ganha de conhecimento sua. Conhecimento sempre, conhecimento são as duas asas, a asa do conhecimento e a asa do amor. Está conectado lá em cima e aprender tudo que tem que ser aprendido. Isso daí é o equilíbrio. Perfeito, Luiz. Mas, assim, se eu tenho uma dor de cabeça, então, você acha que ao invés de tomar um comprimido, eu era a causa dessa minha enxaqueca? É, isso aí, tem duas coisas aí. Uma coisa é a coisa imediatista, eu estou com dor de cabeça agora, eu quero me curar agora. Isso daí, se você vai fazer algum tipo de oração e tal, não necessariamente funciona. Só que, quando a gente está nessa, digamos assim, no aprendizado, a gente está no aprendizado, e a gente está lá na enxaqueca, por exemplo, você sabe que aquilo ali é muito maior do que pura e simplesmente dor de cabeça. O que a medicina alopata vai fazer, você vai lá e toma o tilenol, por exemplo. O que aquilo vai fazer não é cura. A medicina chama, você está curado da dor de cabeça. O termo cura na medicina não é a mesma coisa que o termo cura na espiritualidade, ou no espiritismo. Quando a medicina fala cura, para nós, isso é um alívio. Porque você só está consertando o painel do carro, você não está consertando aquilo que deu uma indicação. É como se, por exemplo, você tirasse do painel de carro o botãozinho que acusa que está faltando gasolina. Aí você vai falar assim, nossa, meu carro é perfeito, nunca falta gasolina, um dia você vai ficar na rua. Porque você tirou aquilo que vem revelar o que está acontecendo. Então, os remédios, a medicina convencional, o melhor que ela faz é alívio, não é cura. A cura vem no momento que não existe mais o estímulo para que a gente cause uma doença, que é não ir na contramão das leis de Deus. Então, cura em medicina e cura em espiritualismo não tem o mesmo significado. É claro que se a gente está conversando com alguém na sociedade e tal, a gente vai usar a palavra cura no sentido médico sabendo o que estamos usando. não é mais sempre mantendo na nossa mente como espíritas o que uma coisa significa o que outra coisa significa. Ótimo. Me desculpe, Luiz, eu tive uma instabilidade aqui na internet, mas eu estava discutindo aqui pelo meu telefone e as meninas foram administrando para retornar. Beleza. Então, nós estamos chegando ao final da nossa live. Você gostaria de concluir, deixar alguma conclusão para os nossos amigos que estão nos assistindo? Olha, eu acho que eu realmente, quem tem interesse nesse assunto, eu realmente sugiro que você pegue o livro Mecanismo da Mediunidade e não se preocupe com o início. É difícil, é complicado, é técnico. Leia só o capítulo que fala de oração. O André Luiz, ele vai dizer assim, está no livro aqui, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Olha só, fórmula básica da renovação íntima. Tudo o que vem depois não é básico, o básico é orar. Então, ele fala assim, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual, olha que bonito, pela qual, divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Nossa, que lindo. Então, a oração são esses tubos, esses centros que abrem para a gente receber as energias luminosas que são o coração da vida para vir dentro das nossas células, do nosso corpo físico. É muito bonito isso daí. Então, eu acho que é uma leitura realmente muito interessante. Não se preocupe com o início porque ele é complicado mesmo. Eu acho que hoje todos vão dormir assim, Luiz, imaginando assim, os tubinhos dentro do citoplasma, assim, se levantando, se conectando com o alto e falar assim, nossa, isso está acontecendo agora dentro de mim, nas minhas células e o que eu posso fazer, contribuir com isso. Então, nós estamos literalmente nos conectando com o divino o tempo todo. O tempo todo. Desde que a gente permita que isso aconteça, normalmente, volta lá no fragmentado, não consegui sustentar. Mas algumas coisas interessantes, por exemplo, a oração, ela ajuda, ela nos ajuda a construir uma outra realidade. Porque, olha só, pensa só assim, alguém vem falar comigo e eu não gostei por, não tem essa razão, eu não gostei do jeito que a pessoa vem falar. Aí, eu posso retribuir, né, atropelar a pessoa. eu posso retribuir com agressividade, com pancada, seja, um monte de agressão verbal, física até. Isso seria uma realidade. Mas, antes de tudo isso acontecer, eu posso falar, peraí, deixa eu me acalmar aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, porque eu não quero fazer isso. Olha só, eu mudei a realidade. Então, a oração proporciona mudança de realidade, de alguma coisa que não é legal para alguma coisa que é super legal. nunca o contrário. Então, eu posso expressar a minha realidade com ou sem a oração dentro de mim. Com ela, é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente caminhar para a frente. E aí, entra coisas do tipo assim, por exemplo, uma pessoa fazendo oração, é tudo isso que a gente viu aí, dos centrelos, das células. Agora, você imagina a prece coletiva. Pois é, o poder que tem, né? O poder da prece coletiva, da influência, que isso tem na psicosfera e tudo mais, né? É um negócio que normalmente a gente não dá muita importância e tal. E outra coisa, talvez, que a gente tenha que considerar, que eu não sei, através dos anos aí, fazendo tantas palestras, o pessoal vem falar com a gente depois, já começa a formar uma certa, um certo padrão, assim, né? e o padrão que a gente começa a perceber é assim, as pessoas que estão às vezes hospitalizadas, não precisa ser nenhuma doença muito significativa, ou hospitalizada, vai ter que ficar lá dez dias, quinze dias, ninguém gosta disso, obviamente, mas, né? Então, a pessoa está lá e a gente vê assim, quando eu sair daqui, se eu ficar bom, eu vou fazer uma oração. Aonde no evangelho que está escrito assim, olha, quando deu tudo errado, você já foi até para o hospital, quando você sai, faz uma oraçãozinha aí, faz. É o contrário, a oração está em primeiro lugar para você não chegar na cama do hospital. E a gente, primeiro, quer sair do hospital para depois agradecer em forma de oração. É verdade. É, depois que sai, chega lá, muito obrigado, então, teve uma cura, olha, a pessoa criou, daí a gente ora em gratidão. Primeiro, a gente ora e pedindo, 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 que também, né? Assistência espiritual. E depois ora hora para agradecer, sem ter, assim, participado do processo, né? Da própria cura. Isso. Então, é isso, nós somos responsáveis pela doença e pela cura. Né? Tem um, eu costumo falar assim, a nossa doença teve um merecimento ali, eu mereci aquilo. Né? Eu mereci ter aquela doença. como eu também posso mudar a situação para merecer a cura. E outra coisa, Luiz, não ver, às vezes, não ver, não, às vezes, não sempre, não ver a doença também como uma punição, né? Isso é importante. Quando a gente vai, tem que ressignificar, né? A doença, né? Com aquela coisa desagradável e tal. É claro que não é agradável, mas a forma que eu vou enxergar a doença, não vê-la como uma punição, né? que estou sendo castigado, também vai fazer toda a diferença, né? Claro. A gente, é, normalmente a gente vê doença como esse bicho de sete cabeças, essa coisa se castiga, essa coisa horrível, né? Aquele deus punitivo, né? Que me colocou na cama do hospital, que me colocou ali, né? Uma situação orgânica e não tem nada disso. Situação orgânica é fruto, é resultante do meu histórico espiritual. Só isso. Nada mais. Você sabe que agora, além da que a Flávia ela nos deu, ela foi intuída e me inspirou aqui, eu vou falar primeiro da nossa semana do setembro amarelo, mas depois, Luiz, já que nós estamos aqui no coletivo, eu quero que você termine essa nossa live com uma oração. Ah, podemos fazer. Então, nós vamos fazer assim, primeiro eu vou passar os recados para os nossos amigos, de que amanhã nós temos a live, né? Do jornada do conhecimento, qual o sentido da vida através do luto, com o Rodolfo Gadia e com a Rosana de Rosa. Mesmo horário, pessoal, às oito horas, horário Brasil, sete horas, horário aqui, né? Que nós estamos na Flórida. E depois, a semana que vem, começa a nossa tão esperada semana do setembro amarelo, que será do dia cinco ao dia doze, terminando no dia doze, no domingo, com a participação da Karina Fukumitsu, que vai fechar aí essa semana cheia de lives, cheia de convidados especiais. Nós vamos falar, assim, com muito acolhimento sobre o suicídio, né? Prevenção ao suicídio. E agora, né? Aproveitando que nós estamos aqui de mãos dadas, Luiz, nós dois, com todas as pessoas que estão aqui, nos assistindo ao vivo, e também aquelas que nos verão depois, assistirão essa live, né? futuramente, que elas também se sintam incluídas nesse momento na oração que nós vamos fazer aqui juntos. Então, vamos lá. Então, vamos acalmando nossos corações, nossos pensamentos, elevando nossa vibração, sintonizando com o alto, com a presença de Jesus em nossos corações, em nossas vidas. vamos sentindo que cada parte do nosso corpo, nossos órgãos, nossas células, todos os nossos órgãos e músculos estão de braços abertos para o alto, pedindo essas energias luminosas que o Mestre Jesus vai nos enviar junto aos seus colaboradores que estão também ao nosso auxílio. Que as nossas células estejam recebendo essas energias agora, estejam sendo retrabalhadas pelos amigos do alto, os superiores, nossos mentores e guias que nos acompanham, sobre a batuta de Jesus, que possamos utilizar dessa energia luminosa que adentra nossos corpos e rebatê-la para os hospitais, em nome daqueles que estão acamados, principalmente aqueles que estão revoltados, não compreendem a sua situação, não compreendem porque ali estão e passando por tais condições e nossos corações coloquem essas energias luminosas que estamos recebendo junto dessas pessoas que elas sejam envolvidas por esse manto sagrado de luz, que essa mesma energia que estamos recebendo seja levada também aos presídios e possa envolver os corações de todos aqueles que muitas vezes são revoltados, são encarcerados, não conseguem aceitar sua situação, suas condições, não conseguem compreender porque assim estão, que eles também possam receber toda essa luminosidade que vem do alto através de cada uma das nossas células. Que possamos também enviar essa luminosidade aos governantes do planeta, aos países, das sociedades, de todos os grupos, que eles possam governar, fazer o seu trabalho para aqueles que eles governam, não em causa própria, que eles possam através dessa energia, dessa luz, serem literalmente iluminados em suas mentes e possam redirecionar seus esforços, suas energias em função do próximo daqueles que aguardam e dependem das suas atitudes. Agradecemos então, Jesus, por esse banho de luz que recebemos, pela tua participação em nossas vidas e pela tua presença em nossos corações, nos ajude a ter força para ressignificarmos as adversidades da vida e força maior ainda para sustentarmos os momentos de oração durante as nossas trajetórias. obrigada, Jesus, que assim seja. Muito obrigada, Luiz, e só tenho uma coisa a dizer, muita gratidão e que assim seja. Realmente, será. Muito obrigada e até a nossa live do ectoplasma. tá bom. tá bom. Legenda Adriana Zanotto